Amados, a paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus hoje possa ser derramada mais uma vez sobre as nossas vidas. Amém? Hoje eu quero dizer para você que ore, triplique as suas orações, multiplique as suas orações, ore de manhã, de tarde e de noite, pois quando nós estamos no caminho certo, o inimigo vai fazer de tudo para paralisar. Quem me acompanha todas as madrugadas pelo Instagram também, vai saber que já está aí com dois dias que nós não conseguimos postar nada, nenhuma oração, nada. O inimigo tem se levantado com furo para tocar nos celulares, tocou um, tocou no outro, toca na internet, Ele tira todos os meios de comunicações com vocês. Mas eu quero dizer que o Espírito, Ele se comunica. Aleluia! Eu quero dizer que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele comunica. Como eu tenho certeza que Deus, Ele foi e derramou o bálsamo sobre você na madrugada, como eu tenho certeza que Ele lhe abraçou, como eu tenho certeza que Ele confortou o seu coração, assim como se fossem as minhas orações aqui na madrugada, orando com você, guerreando no mundo espiritual. Eu tenho certeza que o nosso Deus foi e lhe alcançou. O inimigo, quando ele ver que você está muito perto de receber a bênção, o inimigo vai lá e tenta, ele tenta de todas as formas lhe paralisar, roubar a sua fé, a sua esperança. Se levantar com fúria para que você venha amaldiçoar o nosso Deus, para que você venha blasfemar e murmurar contra o Senhor. Então permaneça firme e independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, permaneça firme, pois o inimigo das nossas almas já viu o que Deus está fazendo. E ele sabe que está muito perto de Deus honrar cada oração, cada joelho, cada lágrima, Deus Ele vai fazer. E eu quero orar hoje, para que Deus possa se apressar, para que Deus venha entregar o milagre em tuas mãos. Você está comigo? Se sim, eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai. Nós reconhecemos o Senhor como soberano. Oh, aleluia, Pai. Hoje, Senhor, eu quero pedir para que o Senhor possa entregar o milagre dessa irmã. Entregar o milagre desse irmão que tem orado comigo nas madrugadas. Que tem buscado o Senhor com fidelidade, com justiça. Pai, entra com teu poder e com a tua glória, Pai. Entrega o milagre deles, Pai. O Senhor viu quantas afrontas, cada humilhação. Ele já passou por humilhação na área financeira, na área sentimental, com os parentes. Ele já passou por afronta na saúde. Pai, Satanás já tentou contra a vida dele de todas as formas. Mas o Senhor tem sustentado, é o Senhor que tem guardado. E esse homem só está de pé, porque o Senhor sustentou. Essa mulher só consegue estar aqui orando comigo, buscando o Senhor na madrugada. Buscando a tua palavra, porque o Senhor sustentou. Se não fosse o teu amor, Pai, era conosco. Se não fosse, meu Pai, o Senhor. Essa mulher já não conseguiria mais, Pai. Oh, santo, 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 santo de Israel. Eu invoco o teu poder, meu Pai, e a tua graça agora. Eu peço em nome do teu filho, amado Jesus, que o Senhor possa visitar. Que o Senhor possa mudar essa história. Que o Senhor possa entregar o milagre. Que o Senhor possa fazer o mover. Que o Senhor possa enxugar as lágrimas. Que o Senhor possa tirar toda a tristeza do coração. Pai, essa mulher tem chorado na tua presença, porque ela não aguenta mais, Senhor. Ela não aguenta mais ser puxada pelo inimigo. Ela sente, meu Pai, o inimigo puxando ela para trás. Deus, ela tenta, tenta e não consegue. Pai, levanta essa mulher, Senhor. Levanta, porque um dia, quando eu estava caída, o Senhor me levantou. Levanta essa mulher e coloca ela de pé, meu Pai. Levanta esse homem e coloca ele de pé, meu Pai, com as mãos levantadas para o céu. Para receber as bênçãos, Senhor. Abra as portas e as comportas do céu e derrama bênçãos sem medida. Pois o Senhor é Deus, pois o Senhor é nosso Pai. E o Pai não deixa o filho perecer, Pai, que a tua palavra venha a ser verdade. Mesmo que uma mãe abandone o seu filho, eu não abandonarei. Mesmo que uma mãe viesse abandonar o seu filho, mesmo assim eu ainda não abandonaria você. Deus, Deus de Israel, faz o teu mover e o teu agir, Pai. É hoje, Senhor. É hoje que o Senhor faz o mover. É hoje que o Senhor tira a depressão, tira o pânico. Hoje é o dia de entregar o milagre, Pai. Hoje é o dia determinado por ti, Senhor. É nesse dia de hoje, Pai. É nessa quarta-feira, Senhor. Entrando para a quinta que o Senhor vai fazer o teu mover e o teu agir. Pai, o Senhor é soberano, o Senhor é perfeito em tudo que faz. Então, Pai, nesse momento, zero horas, Pai, de uma quinta-feira. Nós acabamos, meu Pai, de entregar a quarta-feira em tuas mãos. Então, entra, Senhor, com o teu mover, meu Pai. Derrama as tuas graças sobre a vida desta mulher e sobre a vida deste homem. Faça o teu mover, Senhor, entrega o milagre. Que as tuas bênçãos desçam agora do céu que cai o maná, Pai. Muda a vida financeira dessa mulher. Muda a situação dela, Pai. Tira essa mulher da vergonha, Senhor. Pois só o Senhor é, Pai. Só o Senhor pode fazer isso. Que o teu Espírito agora esteja sobre a terra. E vai passeando sobre a casa do justo, Senhor. Vai passeando sobre a casa do justo, meu Pai. Vai passeando sobre a casa daqueles que adoram o Senhor. Que buscam o Senhor em verdade. Aqueles que têm sido fiel. Poderiam, meu Pai. Poderia, Senhor. Essa mulher poderia ter ficado com um troco. Assim, ela teria a semana toda abençoada, comprando os alimentos. Mas ela devolveu. Ela devolveu, Pai. Ela poderia ter aceitado aquele dinheiro de suborno. Mas ela não quis, Pai. Ela tem procurado o caminho estreito, fazendo a tua vontade. Ela poderia estar ganhando dinheiro com o corpo dela. Mas ela está se guardando, Senhor. Esse homem poderia ter blasfemado, ter ido para um mundão. Ter aceito o prato de lentilha. Mas ele resolveu guardar as teus promessas, Senhor. Olha para a vida deles, meu Pai. Eu sei que nada, nada que a gente venha fazer. Nos tornará digno de receber as tuas bênçãos. Mas eu sei que o Senhor que está no céu. Olha para tudo que fazemos. E o Senhor, olha e permite que a gente venha acolher aquilo que nós plantamos, Pai. Essa mulher tem plantado o quê, Senhor, diante de ti? Esse homem tem plantado o quê? Dê somente a colheita dele, Pai. Pois eu sei que tem muitas mulheres posicionadas. Eu sei que tem muitas mulheres em oração, Pai. Então entra com o teu poder e tira a vergonha, tira a humilhação, tira as afrontas, Pai. Muda essa história agora. E aquele que estava lá embaixo, caído no chão, desprezado. Que ele venha se levantar, meu Pai. Que ele venha se levantar no teu Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu amado e meu amado, aleluia, aleluia. Se você está sentindo a presença do Espírito Santo, diga Espírito Santo, segura agora na minha mão e me levanta. Me levanta dessa situação financeira, me levanta dessa depressão, me levanta desse síndrome do pânico. Me levanta desse sofrimento, cura as minhas feridas, Sara. Me levanta da vergonha, me levanta das afrontas, me tira dessa terra de Lodebá. Espírito Santo de Deus, me resgata. Estenda tua mão agora como se o Deus Poderoso fosse te puxar desse buraco. Levanta tua mão para o céu com muita fé, minha irmã. E sinta o poder de Deus te puxando desse buraco. O Senhor está tirando você desse lama sal. O Senhor está tirando você desse buraco. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pai, o Senhor olhou para tudo que essa mulher já fez, para tudo que este homem já fez na tua presença. E aí o Senhor tirou este homem e esta mulher do buraco. Aleluia. Mas eu peço agora também que o Senhor visite todos aqueles que estão no pecado. E arranque-os mesmo, Pai, sem merecer, mesmo sem eles terem plantado nada na tua horta. Mesmo que eles não tenham feito nada no teu reino, mas que o Senhor possa puxar pela mão. Puxa, Senhor. E quando o Senhor tirar do lama sal do pecado, o Senhor o converte. Porque é assim que o Senhor faz. Eu creio na tua palavra, eu creio no teu poder. E aonde o Senhor entra, o pecado não fica. Aonde o Senhor entra, Pai? Quando o Senhor entra? Aonde o Senhor entra, o pecado não fica. Aleluia. Glórias e glórias e glórias ao nosso Pai. Amém? Você sentiu Jesus resgatando você dessa vergonha, dessa humilhação? Se você sentiu o que eu senti aqui, eu quero que você deixe o seu like, seu comentário. E que você compartilhe com outras pessoas. Para que elas também venham sentir. Amém? Eu quero que você se inscreva no nosso canal, acione o sininho. E se possível, nos acompanhe também no Instagram. Fique com o Senhor Jesus e amanhã eu estarei aqui de novo com você. Ora no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.